DOROTEA DESSE PÃOZINHO AÍ Eita, coisa boa! Sabe que vendo você assim, comendo esse pão francês, me fez lembrar de um livro de um grande amigo meu. O escritor e ilustrador Sérgio Melrer. O livro se chama Viagens de um Pãozinho. Quer ver? Vamos sentir, Lória. Tá aqui, ó. Posso ver? Aqui. Uau! Que legal! Eita, nóis! Esse aqui tá separado pro Osório, não sabe? Ah, é? Porque ele quer saber a história do pão. É. Ah, mas depois você pode me emprestar, Kelonio? Posso sim, depois eu posso. Ah, que legal! Dorô, nesse livro aí, a gente acompanha a viagem do pãozinho desde quando ele ainda não era um pão. Ou seja, quando ele ainda estava numa plantação de trigo. Uau! Pois é. Pois é. Veja só, o livro tem várias ilustrações bonitas e foi escrito em forma de poema. Que bonitinho, Kelonio! É! Ai, eu tô falando que... Eu te empresto depois, visse? Ai, eu vou adorar, Kelonio! Depois do Osório. Ótimo! E o pessoal de casa, se ficou curioso pra ler Viagens de um Pãozinho, eita, nóis! Anota aí a dica, ó. De Sérgio Melner, Viagem de um Pãozinho. Editora Cortês. É muito legal que depois do Osório sou eu, hein? Sim, sim, sim. Se você não achar numa biblioteca, pode achar numa livraria ou pedir emprestado pra um amigo. Até mais, pessoal, e boa leitura! Tchau, tchau!